E aí gente, bem-vindos a um novo vídeo no canal, estamos aqui com o Chris Gringo Fala Jays, tudo bem com você? Tudo bem, e você? É tranquilo, tudo tranquilo aqui É, tão obrigado por estar aqui, a gente reagiu a um vídeo muito similar no canal dele Vou colocar o link na descrição, vai lá dar um apoio e o vídeo foi bacana Então vocês tem que ver, e tô muito animado pra esse vídeo, porque acho que também vou aprender muito Então vamos ver, o vídeo que a gente fez no canal do Chris era sobre a geografia Esse vídeo é sobre história, então duas coisas que estadunidenses não sabem nada E não sabemos nada dessas duas coisas, então vamos aprender algo, gente Ok, gente, vamos, se você é novo que inscreve-se, vai inscrever-se no canal do Chris também, por favor Tá pronto? Tô pronto, tô pronto, vamos Já vimos 10 fatos geográficos surpreendentes que nos fez olhar pra geografia Oh, e quero falar rapidinho, como esse canal, Plano Piloto, estamos vendo que eles estão fazendo vídeos com muitos gringos Então se você, desse canal, está assistindo, eu e Chris queremos fazer vídeo com vocês Então escreva-me, tá, tá? É meu sonho É, vamos fazer o collab com todo mundo junto Já vimos 10 fatos geográficos surpreendentes que nos fez olhar pra geografia com outros olhos Agora vamos dar uma olhada no seu passado e ver 10 fatos surpreendentes da história do Brasil Desde um europeu que já morava por aqui antes da descoberta A diarreia que Dom Pedro I teve quando proclamou a independência A mula brasileira, o presidente da República Negro e muito mais Brasileira Tem tudo brasileira Aham Tem pizza brasileira, hot dog brasileira Aham, tem tudo É verdade É verdade É verdade Aham Ah Brasil Ah Brasil Ah Brasil Ah Brasil Ah Brasil Nossa, que interessante. Ah, que interessante. É, tecnicamente deve ser brasileiro. Aham. Aham. Bacharel de Cananela. Cananela. Ele estava no Brasil até mesmo antes do descobrimento oficial de Abril de 1500. Como que foi isso então? Bem, alguns historiadores acreditam que esse homem era membro de uma tripulação que supostamente chegou no Brasil em 1498 e foi deixado lá exilado. Essa expedição, na verdade, expedições porque foram pelo menos duas, aconteceram a mando de Portugal logo depois do Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras descobertas entre Portugal e Espanha. Portugal queria ver os limites das terras deles nas Américas, ou seja, eles sabiam que tinha terra por lá até mesmo antes de Cabral. Uma expedição foi pro norte, comandada por Duarte Pacheco Pereira, que chegou até a ilha de Marajó. Gente, que interessante. E supostamente ele que levou e deixou Bacharel de Cananela lá. Imagina esse cara estando lá por 30 anos, achando que nunca mais vai haver um europeu, e depois esses outros caras chegando. Ah, cara, eu ficaria muito sozinho. É, como... Acha que eles se surpreendiam muito. Tipo, vocês aqui! Verdade. Oito banhos por dia. Ah... Que feio, que coisa mais feia. Ah, é Mônica, é Mônica. É, foi a personagem. Ah, sim. Aham, a turma de Mônica. Ah... Que ele tenha tomado sequer um banho de corpo inteiro na vida toda. Por causa disso, ele desvia com problemas na pele... Região? Principalmente nas partes íntimas. E toda hora ele tava se coçando, com aquela mesma mão que as pessoas... Opa! Que nojo! Que nojo! Para curar isso, eles fizeram uma cabaninha em cima do nível do mar... Para ele poder se sentar e somente colocar as pernas dele na água... Para ver se curava o negócio. Encontrava... Falado ou terapia? Tomava banho de mar direto. E falando nele... Número 4... A mulher que declarou a independência. Tem que tomar pelo menos 5 banhos por ano, gente. Pelo menos isso é... Pelo menos. Pelo menos. A mulher que declarou a independência. Que isso? Ah... Quando imaginamos a independência do Brasil... Muitos nós pensamos naquele quadro do Grito da Independência. Mas na verdade... Não foi nesse grito... Nem nesse dia... Nem Dom Pedro I... Que declarou a independência. Não foi nenhum português... Não foi nenhum português... Não foi nenhum brasileiro... E nenhum homem... Mas uma mulher austríaca... A Maria Leopoldina... A primeira esposa de Dom Pedro I... E a Imperatória da Brasil... Carolina Joseph... Na verdade... A independência foi todo um processo... Não só um evento... Que se resume em um grito... Um dia... Um quadro... Sim... O grito da independência no dia 7 de setembro... Foi muito importante... Mas... A Maria Leopoldina... Teve um papel... Tão importante... Quanto o grito... Ela era uma mulher super culta... Era filha do Francisco I... O último imperador... Do Império Sacro Romano... Que a gente falou naquele vídeo lá da Alemanha... Dá uma olhada... Em sua vida... A Leopoldina... Conheceu gente super top... Como Goethe... Schuber... Foi instruída em várias formas de arte... Assim como história... Geografia... Falava alemão... Francês... Italiano... Inglês... Oh... Que legal... Oh... Que legal... Que legal... Que legal... E ele deixou... A Leopoldina... Comandando tudo no Rio de Janeiro... Como o chefe do conselho do estado... Chefe do conselho do estado... Chefe do conselho do estado... Nessa época... A corte portuguesa... Tava meio brava com o Brasil... E com a família real... E eles tavam querendo trazer... O Dom Pedro I... De volta pra Portugal... E rebaixar o Brasil... Como estados de colônia de novo... E quando isso aconteceu... A Leopoldina... Não aceitou... Junto com José Bonifácio... Ela assinou... A Declaração de Independência... Do Brasil... E ela mandou isso... Em carta... Pra Dom Pedro I... Avisando tudo que aconteceu... Pra ele poder referendar... O que é interessante... Somos independentes... Isso... Ele foi fazer aquele grito famoso... Logo depois de se aliviar... No Rio do Ipiranga... Tendo ido lá... Declare aí... Para formalizar... Ok? Desde então... O Brasil se separou... Que documento... É... Seu primeiro governante... Foi a Imperatriz Leopoldina... Número 5... A Mulan Brasileira... Que interessante... A Mulan Brasileira... A Mulan... A Mulan Brasileira... É... E eu fiquei muito feliz... Em descobrir... Que aqui no Brasil... Meio que tivemos... Uma Mulan também... A independência do Brasil... Foi 100% pacífica... Especialmente... Lá em Salvador... Lá tinha muita influência portuguesa... E muitos movimentos diferentes... Alguns apoiavam o Brasil e Polônia... Outros apoiavam o Reino Unido... De Brasil e Portugal... Outros queriam um país independente... Quando chegou a notícia... Que o Brasil... Tinha declarado a independência de Portugal... Muitos portugueses... E apoiadores... Não aceitaram... E eles até estavam querendo... E eles até estavam querendo... Sem parar... Nessa época... Sendo parte de Portugal... E teve muita briga... Essa... Essa mesma arma... Um dos grandes heróis dessas batalhas... Foi a nossa própria Mulan... A Maria Quitéria... Ela era uma mulher... Que apoiava a independência do Brasil... E quando eles estavam recrutando... Com as pessoas para lutar e defender... Contra os portugueses... A Maria já quis se alistar... Mas... Eles não deixaram ela... Como vocês imaginam... Ela não aceitou isso... Ela acabou fugindo de casa... Indo para a casa da irmã... Figindo ser homem... E se alistou no exército... Fingindo ser homem... Com o nome José Medeiros... Me amou mesmo... E ela foi participada da guerra... E durante os combates... Ela foi muito boa... E muitos falaram... Dos vários atos de heroísmo... Que ela fez... Tanto que... Mesmo depois que descobriram que... Ela era uma mulher... Deixaram ela continuar... Ela foi até depois reconhecida pelas comunidades, e também pelo próprio Dom Pedro I, que anulou a ordem de cavaleiro e imperial. Ela consegue brigar. Número 6, o primeiro presidente negro do Brasil. Pois é, o Brasil já teve um presidente negro, que foi o sétimo presidente do Brasil, na época da República Velha. Muitos historiadores dizem que tem outros presidentes que escondiam suas origens africanas, mas Nilo Peçanha tinha uma origem mais forte e mais aparente. Mas o próprio Peçanha e muitos de sua família depois não assumiram isso, provavelmente por causa do clima de racismo, que era muito mais forte naquela época. Sua família não era rica não, seu pai era conhecido como Sebastião da Padaria. Peçanha se formou um direito, e quando ele se casou, sua esposa teve que fugir de casa, porque os pais dela não aceitavam a origem do seu novo marido. Ele se filiou ao Partido Republicano Fulminense, lutou por causas abolicionistas, e apoiou o golpe militar republicano de 1889. Fluminense, achei que essa só era o partido ali, o futebol ali, né? Ah, do Equipe, do Equipe Fluminense. E os dois ganharam as eleições presidenciais, com uma diferença muito grande dos seus oponentes. Afonso Pena morreu, e Nilo Peçanha assumiu então a presidência, se tornando então o primeiro presidente negro do Brasil. Ele também foi o primeiro presidente popular e populista aqui no Brasil. Muitas pessoas de várias classes gostavam dele. E ele foi até o primeiro a criar um movimento personalista. O presidente mais famoso. É impossível pensar no Brasil sem pensar em favor. Essa denominação surgiu no Rio de Janeiro graças ao Nordeste e a Guerra dos Canudos. Muitos soldados foram mandados lá para lutar nessa triste guerra que foi praticamente um extermínio. E aí, para esses soldados, foi prometido que eles teriam sua própria casa. Mas é claro que o governo não cumpriu essa promessa. Quando eles voltaram para o Rio de Janeiro, acabaram se estabelecendo lá no Morro da Providência. E eles construíram suas casas das caixas que foram usadas para guardar e transportar os canhões usados na Guerra dos Canudos. Aí, esse morro foi apelidado de Morro da Favela. Porque ele é parecido com um morro do mesmo nome que tinha lá na Bahia. No lugar da batalha dos canudos, onde muitos soldados miraram seus preços para atirar. Morro da Favela. Morro da Favela. Morro da Favela. Morro da Favela. Que tem sementes parecidas com favas. Ou seja, favas deram o nome da planta... Eu não sabia disso! Eu também não sabia. Morro da Favela. Morro da Favela. Favela. Virou favela. Que legal! Eu nunca pensei... Não, não sei não. Esse nome é um senador de Alagoas, o Arnon de Melo. Ele tinha um rival do estado, o senador Silvestre Pericles. Os dois eram tipo coronel do estado e eles disputavam muito o comando de Alagoas. O senador Silvestre até ameaçou o Melo de morte, fazendo com que os dois começassem a andar armados. Um dia, lá no Senado Federal, o senador Melo estava fazendo um discurso quando viu seu oponente se levantar. Pensando que Pericles estava sacando uma arma, Melo foi mais rápido, pegou seu revólver e atirou. Mas mesmo sendo um coronel nordestino, ele não tinha boa mira não. Acabou acertando o senador José Cairala, do Acre. Tem até gravação de áudio desse episódio. E eu vou deixar aqui no link da descrição, se vocês quiserem ouvir. E gente... Tem um vídeo disso? Tem! Gente que eu sei! E apesar do assassinato e as trocas de ameaças, os dois senadores, tanto Melo quanto Pericles, foram absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. E o Melo foi eleito senador mais três vezes depois. Como vocês devem imaginar, ele e sua família são grandes lá no Alagoas. Aliás, ele é o pai de um presidente do Brasil, que é o atual senador de Alagoas, que ficou mais conhecido pelo seu sobrenome materno. Número 9, Família Silva. Número 9, Família Silva. Nenhuma delas se compara com o tamanho da Família Silva. Que aliás, tirando o sobrenome chinês... Tem muitos silvas mesmo, mano. Tem várias silvas, né? É... É tipo o Smith. !? Uau... Uhum... Ah, fala assim... Selva Floresta! Uau... 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 Esse nome se espalhou muito. Muitos dos novos Silvas que surgiram Nossa, Pedro da Silva. Ela estava pegando geral. Pegando com todo mundo. Ou começar uma nova vida no Brasil. Mas até hoje, ninguém sabe por que da Silva foi o sobrenome mais favorito de todos e mais escolhido. Ele foi tão usado que não se pode dizer que ele é mais comum entre esses escravos ou índios ou judeus ou portugueses, etc. É basicamente de todos. É uma das melhores representações que o brasileiro é hoje. Uma mistura de povos diferentes. Desde o alto escalão... Brasil é uma mistura, né? É mesmo. Uma mistura grande. Desde a proclamação da república eram Silva. Assim como grandes nomes da história do Brasil. E também do esporte e entretenimento. Oh, Lula da Silva. Arthur Costa Silva. O que é o Neymar da Silva? Neymar? Bem, na verdade, ela era polonesa. Mas veio para o Brasil com 3 anos e foi naturalizada e até mudou seu nome. Supostamente, ela morreu com 130 anos. Nossa! Parabéns! Parabéns, Maria! Que velho! Uau, que legal! Alguém que estava viva no mesmo tempo que você assumindo que você tenha mais que 11 anos e supostamente também estava viva no mesmo tempo de Dom Pedro I, Darwin, Rainha Vitória, Karl Marx e até Napoleão. Karl Marx? Imagina ver todo o progresso humano nessa cidade. Ah, eu não consigo. É explodindo minimamente agora. em 1915. Mas ela dizia... Bastante tempo. Ela até chegou a receber um prêmio, né? Que confirmavam acreditando nela. Uma mulher que presenciou o fim da Primeira Revolução Industrial, a Segunda, a Terceira, a Quarta, até o homem chegar na Lua. É! E é isso aí, gente. Chegado na Lua! Foi seu favorito. Nossa, vou inscrever para o canal dela e vocês também devem inscrever para nossos canais. Por favor! Nossa, que vídeo legal! Eu aprendi bastante, gente. Adorei, adorei. Nota 10. Essa foi mais história em 14 minutos que aprendi em toda a minha vida aqui nos Estados Unidos. Mais que eu já aprendi na vida. É! É, aqui não aprendemos nada disso. Mas obrigado por ser parte do vídeo. Chris, qual foi seu parte favorito? Quero saber. Oh, nossa. Well, I mean, agora eu acho que a brasileira com mais que 100 e 30... 130 anos. Eu acho isso bem bacana. É bem interessante. Então, eu vou dizer isso. É, é bem legal mesmo. Bem legal mesmo. Gostei também dessa cara que morava em Brasil por 30 anos. 30 anos. Sem ninguém saber. E... Isso é bem interessante. Fico imaginando como seria isso. É, isso deu muito estranho. Muito sozinho. É, é. Quando os amigos, quando as pessoas do mesmo país chegaram aí, eu acho que foi muito estranho pra eles. Tipo... É. Vocês aqui, vocês me deixaram seu filho de... Certeza mente. Certeza mente. Obrigado, gente, por assistir. Obrigado, Chris. Amo vocês. De nada. De nada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.